Olha só, nós estamos gravando uma série, já saiu o primeiro vídeo, hein? A galera que está ligada já viu aí o primeiro vídeo. Nós estamos trocando uma ideia com a galera, interagindo no Instagram aqui no YouTube. Exato. Tentando acoplar, associar, agregar as plataformas aí, né? Então, o Treino em Foco, nosso canal no Instagram, bateu hoje, inclusive, 120k. Porque nós estamos gravando um sábado aqui, nós estamos em mês de... Dia 4 de junho. Dia 4 de junho. 2021. Bateu 120k no Instagram. Valeu, obrigado. Obrigado, estamos juntos aí, muito obrigado mesmo. E aí, essa série vem para justamente aqui no YouTube a gente poder deixar registrado em vídeo e poder ampliar a discussão com vocês em algumas postagens do Instagram. E uma postagem que nós colocamos, eu vou mostrar aqui, claro que não vai pegar bem na câmera, mas só para o Jefferson mostrar e depois ele vai botar em destaque aí. Conseguiu pegar aí, Jefferson? Então, beleza. O que nós colocamos é, qual o exercício não trabalha a lombar? E aí, na imagem, tem um desenho claro ali do quadrado lombar. Que aí, lombar inclui-se lá os eretores da coluna, os multífitos também e por aí vai, né? O povo todo lá. E aí colocamos lá, rosca direta, agachamento, prancha frontal e todos trabalham. Olha só, galera. Rosca direta tem uma tendência de flexão do tronco à frente que tem que ser estável. Está em pé, o tronco já tende a flexionar à frente. A coluna tóraco-lombar tende a flexionar e os eretores da coluna são, inclusive, rotulados como antigravitacionais ou paravertebrais, porque eles mantêm a posição do tronco, especificamente, região tóraco-lombar, alinhada na vertical. Então, ao fazer a rosca direta, gera maior tendência de flexão do tronco à frente e, com isso, solicita os eretores da coluna. Então, rosca direta, trabalha. Então, quem não trabalha não é rosca direta, não é opção A, tá? Aí a opção B, agachamento. Pô, agachamento, tem vídeo nosso que mostra, estou fazendo três níveis de inclinação do tronco à frente e até no mais verticalizado possível do tronco, teve ativação dos teus eretores da coluna. O Jeff, você vai ver se consegue editar, colocar aqui do ladinho, desse lado aqui, para vocês verem, esse vídeo com eletromiografia. Não é minha opinião, não é tua. Além de estar nos estudos, nas evidências científicas, nós reproduzimos o trabalho de Lee et al. 2016. Esse eu lembro que eu botei no livro agora, essa semana. Isso é o trabalho de... Não, não, é o livro que eu botei no livro essa semana. O Lee et al. 2016. E aí mostrou, com três inclinações, que aumentava a atividade dos eretores da coluna e, então, qual não trabalha lombares, agachamento não é. Então, a opção B não é. Ô João, detalhe, pessoal, as outras variações de agachamento, elas também exigem bastante dos eretores da coluna. Não é só as inclinações, né? Mas front squat também existe bastante. Até um búlgaro se pegar, né? Passada, fundo, né? Fundo, todos exigem muito. A estabilização da coluna e aí pega os paravertebrais e a lombar está trabalhando. Então, não é a opção A, não é a opção B que foi colocada aqui. E aí que vem o problema dessa videoaula aqui. Prancha frontal. Um povo foi em prancha frontal pegando eretores da coluna ou lombares, né? Com a imagenzinha do quadrado lombar aqui. Galera, não pega. O trabalho dos eretores da coluna é irrisório. É uma co-contração estabilizatória mínima. Eu e o Caio escrevemos o livro Que Músculo Tá Pegando, Professor? Quem tiver interesse em conhecer, fala conosco no nosso Instagram, no direct. A gente manda informações para vocês. O volume 1 foi sobre flexores do cotovelo e mostramos que os eretores da coluna pegam e pegam bem. Exatamente. Na ordem lá de próximo a 20%. Agora, no segundo volume é sobre abdominais. E dentre os abdominais analisados entra a prancha abdominal ventral. Perfeito. Galera, e suas variações, né? N variações. Como é que sofreu fazer? É, eu fui o cobaia para fazer N variações. E assim, o que nós vimos com a eletromiografia? Ou seja, pega menos de 5% na prancha abdominal ventral clássica. Em algumas variações sobe um pouco a atividade dos paravertebrais, dos lombares, para a ordem de quase 10%. Mas não chega a 10%. Então assim, a atividade... E isso naqueles que têm extensão de quadril e tal. Então é muito baixa. Isso corresponde também com o que estão nas evidências científicas. Quando mais contrai o reto abdominal, intensificando o trabalho em prancha abdominal, tem algumas variações que a gente mostra no livro que intensificam o trabalho do reto abdominal. Por exemplo, o simples fato de jogar o braço para frente, assim, aumentar a flexão do ombro, tá? Aumenta bastante o trabalho do reto abdominal. Schoenfeld, de 2015, 2014, mostra isso. Et al, né? E colaboradores. Então o que acontece? Jogando o braço para frente aumenta a intensidade do reto abdominal. Por que aumenta dos eretores? Porque o reto abdominal é retroversor pélvico. E os eretores da coluna são anteversores pélvicos. Então para manter a pélvica equilibrada, tem que haver uma co-contração para essa pélvica não rodar em retroversão e fazer tilt posterior. Então os eretores entram em contração para justamente tentar manter esse equilíbrio. Claro que o reto femoral também entra nesse processo, que a gente mostra lá no livro. Então vejam assim, ó. Mas mesmo assim, em função dessa co-contração para estabilizar a pélvica ou coluna, é na ordem de 10% para baixo. É muito baixo. O Jefferson, depois de encerrar esse vídeo aqui, vocês vão ficar com um videozinho de um vídeo do treino em foco, que nós fizemos a prancha abdominal e mostramos que a atividade dos eretores da coluna é pífia, é irrisória, é uma co-contração estabilizatória de coluna e de pélvico, considerando essa questão do equilíbrio pélvico-sagital. Então é baixo. Então depois do vídeo vocês vão ter a oportunidade de ver. E se o Jefferson, a gente não tinha combinado, vamos botar ele não. Se o Jefferson achar depois, tem um vídeo que eu fiz de co-contração. Eu estava em pé, contraí o abdômen, a gente estava monitorando os eretores da coluna. Então eu estava em pé, contraí o abdômen, intensificava o trabalho do abdômen em pé, normal, e intensificava também o trabalho dos eretores. Se o Jefferson achar esse videozinho, aqui ó, vai colocar aqui do lado para vocês verem também. Então são co-contrações baixas. Então a opção C aqui, de lombar na prancha abdominal ventral... É a certa, né? É a certa. Eu ia falar que está equivocado, mas não é a certa. É a que não pega. É a que não pega. Então galera, tem que tomar cuidado assim ó, para ver se vocês não estão errando na interpretação. É reto abdominal o trabalho, porque a tendência gravitacional é jogar a pélvica para baixo, na prancha abdominal, e ao jogar a pélvica para baixo, hiperextende a coluna. E para evitar a hiperextensão da coluna, o músculo que contrapõe a hiperextensão são os flexores tórico-lombares, reto abdominal o principal deles, oblíquo interno e oblíquo externo assessorando esse processo. Então quanto maior a tendência de hiperextender, maior é o trabalho da parede abdominal, dos músculos da parede abdominal. E isso no nosso livro lá, nós estamos vendo isso... Galera, a gente fez assim ó, N variações, e está muito claro isso nas ativações que a gente está fazendo. Ficou muita variação, a gente teve que abrir em parte 1, parte 2 do livro, porque é muita variação. E ficou bem claro isso nas variações, né? Exatamente. Então, assim ó, fica claro para vocês essa questão. Essa interação com vocês aqui, porque a gente viu que muita gente respondeu a D, que todos pegavam, e prancha abdominal não pega, é irrisório, é pífio a atividade, por vários motivos que nós comentamos aqui no vídeo, na videoaula, e depois agora aqui o Jefferson vai botar aquela videoaula bem particularizada para vocês analisar isso que nós estamos comentando, como não é a minha opinião, não é a tua, está na literatura científica, e nós fizemos uma reprodução disso com a eletromiografia aqui no Treino de Foco, que vocês vão ficar para ver. Show! É isso aí, cara? Feito! Valeu, gurizada! Fica com o vídeo aí então e observa aí, tá? Valeu! Bom, galera, vamos lá, vou mostrar para vocês como é que funciona, vou mostrar com a eletromiografia. Olha só, estou monitorando a ação do reto abdominal, estamos monitorando a ação dos eretores da coluna e latíssimo do dorso, e o latíssimo do dorso vai ter uma participaçãozinha aí também, depois nós vamos discutir para estabilizar, obviamente, o ombro, depois nós vamos discutir aonde vai entrar isso aí. Então, vou mostrar para a galera como eu estou acionando esses músculos, segura meu braço aqui, não, para o contrário, aí, eu vou fazer uma extensão só para a galera ver o latíssimo lá, em azul, ok, relaxei. Agora, os eretores da coluna em verde, vou fazer uma flexão do quadril para a galera ver, aumentou a atividade dos eretores da coluna, porque, obviamente, estou trabalhando, o reto abdominal está na mesma, mesmo esquema, deixa eu soltar bem o ombro aqui, para não ficar ativando o ombro também. Agora, eu vou liberar os eretores da coluna, em verdinho, está sendo acionado, e o reto abdominal está lá, o reto abdominal, só que tem aquela concontração dos eretores. Pô, eu deixei o microfone lá embaixo, tomara que tenha pego os áudios aqui. O Jefferson dá um jeito depois, ele resolve o negócio. É, o mago, 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 mago da TI. Vamos lá, então. Vamos lá. Vou entrar primeiro na prancha, então. Deixa eu entrar na posição primeiro. Foi. Mantive a posição de prancha abdominal. 14 segundos deu. Vou dar uma relaxadinha agora, eu vou para outra posição. Sem os braços. Galera, estamos com os dados processados aqui. Temos uma imagem na tela. Temos uma imagem na tela. Vamos melhorar essa imagem, tirar aqui, para quantificar depois. E aqui vai ter um esquema bem legal para quantificar. De novo, o reto abdominal em cima, os eretores da coluna aqui embaixo, e aqui o latíssimo do dorso. E aí nós temos aqui a análise. Então, aqui é a situação de repouso, certo? O que nós vemos aqui? Aquela primeira vez que eu fiz a prancha abdominal clássica, com o antebraço no solo. E aqui, quando eu fiz uma prancha abdominal com as mãos no solo. Então, vejam que a mudança da posição alterou a ativação do reto abdominal. Mas vamos quantificar um pouquinho para analisar melhor. Eu vou pegar a imagem em repouso aqui, pegar um valor da imagem em repouso. E repouso é, na verdade, quando eu estava em pé. Em pé. Então, primeiro, deixa eu só tirar isso aqui e mostrar para a galera. Vejam bem. Em pé a ativação do reto abdominal, e depois a ativação do reto abdominal durante a prancha com o antebraço, e depois a ativação do reto abdominal na prancha com a mão no solo. Então, nós percebemos claramente, o primeiro ponto aqui na videoaula de hoje, né, Caís? Primeiro ponto. Claramente, a ativação do reto abdominal é forte quando a prancha é feita com o antebraço. Se eu usar as mãos, posso fazer? Posso. Porém, a atividade é menor do reto abdominal em isometria. Mas isso não significa que eu não posso usar essa posição. Eu posso usar no iniciante, por exemplo. Perfeito. Exatamente. O indivíduo que está iniciando com o exercício de prancha, onde ele vai ter uma ativação menor, o reto abdominal eu posso colocar essa segunda forma de exercício. Com as mãos no solo, o cotovelo estendido, vai ter uma intensidade menor do reto abdominal, mas ele é um iniciante, ele é essa, e um tempo mais curto de intervenção. Então, eu posso fazer três ações de isometria de 10 segundos com a mão no solo. Já o avançado, aí nós já mudamos. A linha de raciocínio lógico aqui, ela já inverte. Por quê? Nós vamos colocar o antebraço no solo, porque o reto abdominal é fortemente acionado, mais do que com a mão no solo. E a partir disso, aumentar também o tempo. 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, o que esse indivíduo treinado... E do objetivo dele também. E do objetivo dele. Mas se o objetivo é condicionar ou melhorar a força, obviamente eu vou ter que aumentar a intensidade. E o simples fato de colocar o antebraço já aumenta a intensidade. Nós vemos claramente aqui que a intensidade de ativação do reto abdominal é maior do que quando eu coloco a mão. E isso também contribui com o tempo, né? Porque eu vou aumentar a intensidade e... Caio de esforço maior, né? Exatamente. E comparem aqui as duas ativações quando eu estava em repouso. Atividade mínima. Mínima, mínima. Mínima em repouso. Bem de boa. Bem de boa. E agora vem uma discussão bem interessante, né, Caio? Veja os eretores da coluna quando eu estava em pé. A atividade dos eretores quando eu estava em pé. Tinha uma atividade postural, tônus postural, para manter aquele alinhamento. Quando eu entrei ao longo desse período aqui, ó. Agora eu vou marcar. Ok. Quando eu entrei na atividade da prancha com o antebraço, os eretores da coluna diminuíram a sua ação. Agora eu vou colocar aqui para a galera ver. Olha lá. Vamos colocar aqui. Então aqui eu tenho os valores em repouso. Então quando eu estava em repouso, vejam bem, o reto abdominal em média estava com uma atividade de 4,64 microvolts. E nós vimos na linha do traçado mínimo. Quando eu fui fazer a prancha abdominal com o antebraço, 64,72. Então teve uma alavancagem bem significativa do acionamento do reto abdominal. 60 microvolts. Em eretores da coluna agora. Dá uma ligada aqui, ó. Os eretores da coluna tinham uma média em repouso de 29,38. Foi para 9,34. Diminuiu. E a co-contração que nós falamos na última visual. E aí galera, como que nós vamos explicar? Porque o aparelho mostra o que está acontecendo. Cabe a nós, agora o eletromiógrafo mostra o que está acontecendo na atividade muscular. Cabe a nós profissionais agora avaliarmos, analisarmos o porquê que isso está acontecendo. E aí levando em consideração a última videoaula que vocês já assistiram, para dar continuidade nessa, quando eu mostrei a contração do reto abdominal em isometria, a co-contração dos eretores acontecia. Proporcional foi ainda, né? Proporcional. Isso é um ponto interessante. Por que que não aconteceu aqui? Porque a gravidade está fazendo a repercussão. Por que que eu ativei pra caramba quando eu entrei na prancha abdominal com o antebraço no solo? Ativou pra caramba o reto abdominal e os eretores diminuiu a atividade eletromiográfica. Em relação a ficar em pé. Foi menor a atividade eletromiográfica dos eretores, ou seja, a atividade muscular deles caiu para menos do que era exigido em pé, em repouso. Por quê? Porque quando nós estamos na horizontal, na prancha, a gravidade tende a fazer o quê? Tende a produzir uma hiperextensão da coluna. Segura aqui, Cácio. Vai lá. O Jefferson vai erguer agora ali pra mostrar pra galera. Olha só, quando eu estou nessa posição, a gravidade agindo, ela tende a fazer uma hiperextensão. O mesmo movimento que os eretores tendem a fazer também. Então, ao invés dos eretores produzirem a hiperextensão, a gravidade jogando a pelve para baixo produz a hiperextensão da coluna vertebral. Logo, o movimento da hiperextensão, a tendência de estender e hiperextender a coluna é produzida pela gravidade. Então, não precisa acionamento do reto abdominal. Na verdade, aí se explica o acionamento do reto abdominal. Eu preciso do acionamento do reto abdominal, que é o contraponto. Para evitar a hiperextensão causada pela gravidade, única e simplesmente o reto abdominal, claro, assessorado pelos oblíquos, que também são flexores tórico-lombares, vão contrair para evitar a tendência da gravidade jogar a pelve para baixo e projetar a pelve para baixo sobre a ação gravitacional, gerar a hiperextensão. Então, os eretores, eles têm uma atividade menor na prancha abdominal do que está tendo agora aqui. Eu em pé conversando com a galera. Ficou bem claro nessa situação. Olha só, o Treino de Foco está lançando um curso BALA, musculação, guia da prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, sistemas de treinamento, todo esse mar de informação. Nós vamos organizar, traduzindo um curso, para te ajudar, que é ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso. Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vai ficar sabendo. Tchau. Tchau.